Salve amigos, bem-vindos ao Open Act, o seu canal para descobrir as novas bandas de heavy metal. E temos mais um país estreando aqui no canal, dessa vez os poloneses do Diabolo Boruta e o seu folk metal, e cantado em polonês. Então, sem perder tempo, vamos com a música Kibora Sborja, do álbum Star Gladbach. Espero que curtam e bom som! Se inscreva no canal! 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 Talvez pmul that Syncy não cunha comozed da New York virtual local! Se inscreva no canal! 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 . 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 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 O que é isso? Eu vou seguir Kikimora Sboja dos Poloneses do Diabo Boruta É a primeira vez que tenho contato com a língua polaca Mas apesar disso, não será um grande problema efetuar a pronúncia dos nomes dos músicos Então, começando com o baixista e vocalista Pavel Rudobrodi O guitarrista e vocalista Henrique Cosmirek O guitarrista Gilas O tecladista Davi E o baterista Zebra Agora a faixa Star Gladbach Bom som! O guitarrista e vocalista Qualquer O T8 G fixo O que é o que é? 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 O que é?